Frutas e verduras pra colorir a mesa Obertas com fresquinhas, legumes de primeira Vida saudável, pra família inteira Vem, vem, vai quarta da feira, Casa Grande Pera PT, só cinco e noventa e oito o quilo Melancia, noventa e nove centavos Limão, um e noventa e nove Abóbora Maranhão, dois e setenta e nove Mangatome, dois e setenta e nove Frango congelado que frango, quatro e setenta e nove Casa Grande, a casa da gente Casa Grande, a casa da gente